Futebol Clube do Porto é o primeiro adversário do grupo desportivo de Chaves no arranque da nova temporada. O jogo é no Dragão, onde os Flavienses nunca conseguiram triunfar, frente ao campeão nacional em título, que começou a época com a conquista da Supertaça. Embora as estatísticas não estejam do lado dos Chaves, é com determinação e vontade de pontuar no Porto que os Flavienses se querem estrear na nova época. Uma equipa terminada, que quer fazer uma boa época e que vai aproveitar o primeiro jogo do campeonato para começar a demonstrar que o quer e criar uma imagem e uma forma e uma ideia de jogo que está a ser trabalhada. Portanto, essa equipa terminada que vai lutar pelo melhor resultado, que vai tentar contrariar o favoritismo do futebol do Porto, como é óbvio, porque é o campeão nacional e é o jogo de exigência máxima na teoria, porque é o campeão nacional. E queremos começar da melhor forma possível, que é somar pontos. Claro que vai ser um jogo difícil em casa do Porto, mas vamos lá com o pensamento de arrancar pontos. E pode ser uma excelente estreia no campeonato. Uma estreia que João Teixeira, um dos reforços do Desportivo de Chaves para este ano, encara como um desafio. Fala sem favoritismo, claro, do futebol clube do Porto, mas para o médio o estatuto é em campo que se confirma. É um desafio, é um desafio grande, não é, contra o campeão nacional, mas isto é, lá no campo é que a gente não pode falar, não podemos dizer que vai ser difícil, vai ser fácil. Todos os jogos vão ser difíceis, à partida o Porto vai ser mais difícil que os outros, não é, mas lá no campo é que se vê e o estatuto é lá dentro do campo. Daniel Ramos tem praticamente todo o plantel disponível para o confronto com o Porto, ficando apenas de fora da convocatória Bressan e Paulinho, que cumprem castigo referente ao jogo da época anterior em Vila do Conte.